E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste e último dia na terra, saiu mais uma atualização topzera aí Novas paradinhas que nós vamos ter no jogo aí, que é o evento de novo aí, o evento do exército lá, abandonado lá, aquele comboio que foi atacado pelos zumbis Nós vamos lá resgatar todos os itens que tem possível lá, que pertence a nós que somos guerreiros, soldados aí, tá galera? Outra coisa também, teve uma modificação aí, agora você vai poder modificar a sua Winchester, graças a Deus, porque aquela arminha tava carinha, carinhazinha de pescoço Fraquinha, fraquinha, beleza? E tem a porra de um dedo sinistro aí galera, um dedo do meio aí que a Kefi colocou no jogo, que eu não sei que porra é essa Pra que que a Kefi colocou essa porra desse dedo do meio aí no jogo aí, eu não sei galera, mas vamos em busca desse dedo aí, para a gente poder abrir a parada lá no bunker, beleza? Tô na minha conta principal aí galera, tô na minha conta principal, quer ver? Vou entrar aqui ó, vocês estavam perguntando sobre a minha conta principal, tá aí galera, tá aí ó Olha aí galera, a minha conta principal boladona, que tem aquele cofre sinistrão ali, blindado malandro, blindado, olha aí Ha 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 moleque, blindado, pô deixei ela de lado cara, deixei essa conta aqui de lado aqui, mas nós vamos que vamos ali ó, vamos lá ó Ó galera, ó como é que ela tá, boladona, show de bola, porta de metal, beleza, agora tô focado na outra, tô focado na outra, beleza? Aí a cabeça da otária, cabeça da bruxa aí, e aí beleza rapaziada, depois eu volto até vocês, vamos lá, vamos pegar nossa moto aí, tá até a caixa infectada ali Vamos direto na parada lá, pra gente ver se, o que a gente consegue naquele comboio lá, será que a gente consegue coisa boa naquele comboio lá, cara? Nem faço ideia, opa, tem até um evento aqui do... Esse evento tudo aparecendo pro tuba né cara, esse evento tudo aparecendo pro tuba Vamos meter um correio aqui, depois a gente vai pegar e vai fazer o que? O bunker, tinha que ter que pegar a senha do bunker né cara Como é que a gente vai abrir o bunker lá sem a senha? Esse foi o grande detalhe da parada, mas beleza, depois eu vou lá em casa lá e pego a senha lá e vamos que vamos Ó, chegamos aqui ó, boladão com a nossa porra, não troca essa skin cara, eu achei ela muito foda, muito foda mesmo, beleza? Vamos abrir aqui ó, opa, já teve um candango pra cá? Já vai tomar uma marretada, uma marretada, uma marretada que voou o crânio longe Ha 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 moleque, o crânio voou longe mano, longe longe Ih rapaz gente, vários difuntos ali, tá vendo ali ó, vários difuntos ali, será que tem coisa boa aqui ó? Pega aí ó, e... sei não hein galera, lootzinho Beleza, afundamos ele aí, vamos ver o que tem nesse cara, cheio de tira ali ó cara O tanque ele saiu na fumaça por dentro, pegou fogo né cara, pegou fogo ali dentro ali Opa, 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 opa Comecei a gostar malandro ó, documento da casa mata, beleza, vamos pegar tudo aí Show de bola, comecei a curtir o evento Vamos pegar logo aquele ali ó, tem dois ali hein galera, tem dois ali ó Vamos pegar logo esse otário aqui ó, show Beleza, beleza, mais uma aqui, vou o crânio dele, arranca a perna dele, beleza Vamos ver o que tem agora nesse daqui tá galera Vamos ver o que tem nesse daqui, tomara que venha coisa boa aqui né cara Vamos ver onde que vem o dedo do meio aí, que é que o filho mandou pra gente né Vamos ver, opa Ó galera, tá pegando, ah pegou Pegou, aí veio um zetivinho legal hein cara Tem o camarada aqui, olha isso galera Que isso, não tá pegando automática parada Vamos jogar essa corda pra lá, vou jogar esse pano pra lá Esse álcool vou jogar pra lá, vamos pegar essas roupas cara, as roupas é importante Beleza, as roupas é importante Vamos lá, abaixa a gente, deixei o camarada ali pelado, pelado, nunca a mão no bolso Vamos lá, vamos arrancar esse cucuruca aqui Olha lá, tá comendo maluco malandro Tá comendo maluco, vamos lá pegar ele, olha lá galera Tá comendo camarada Toma, show, show de bola Beleza, beleza, vamos ver aí se a gente consegue coisa boa aqui Tá galera, vamos ver se a gente consegue coisa boa São eventos diferentes cara, eu estive reparando aí, são eventos diferentes Vamos deixar essas roupas aí Vamos deixar essas roupas aí Vamos pegar cola aí fio, vamos pegar cola aí fio Depois a gente volta aqui, pega tudo aqui Para dessa, parabéns, não quer saber de parabéns não Vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui ó Opa, a senha do bunker Deixa eu anotar aqui galera, deixa eu anotar aqui ó 03088 Pera aí, deixa eu anotar aqui pra não esquecer Beleza, anotei aqui a senha do bunker Vamos lá no miudinho lá Só assim que a gente pega dele né Ih rapá Caraca malandro Que porra de música é essa cumpade Tocaram uma música aqui malandro Capota bonito, capota bonito aqui pro Duba Aí eu tô puxando ali pra pegar tá Ih cara, tem outro aqui que eu não tinha visto galera Tinha outro aqui que eu não tinha visto, tá vendo Tem 20 ali ó, show Tem um armamento ali Beleza Aqui nós já abrimos Esse aqui nós já pegamos ali Beleza Esse Ih ó lá Tá ouvindo a música aí no fundo galera Ih moleque Até o som rolando Até o som rolando cara Que top cara Que top Beleza Pega aí ó A gente vai pegar essa Vamos pegar esse caminhão aqui cara Depois a gente pega ele pra matar o zumbi Cara ele tem que ir reparar do zumbi né Caraca aí Da onde tá vindo essa música cara Da onde tá vindo essa música aí Beleza Opa Show O evento aqui tá top É repetido cara Isso aqui é repetido Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Vamos ver aí qual vai ser Vamos ver aqui Uh 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 Moleque Dedo cortado Que bagulho Que bagulho feio da porra Malanda aí Olha isso galera Ha 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 Moleque Show Abre esse caixote aqui Vamos ver cara O som tá comendo solto aí Tubarão tá até dançando aqui Ha 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 Moleque Pegamos uma colinha aí Caraca Tá estranho aqui Não tá Não tá coletando aqui Beleza Vamos lá galera Vamos pegar essa arma aqui ó Vamos pegar essa Minigun aqui Inventário lotado Inventário lotado O que a gente vai fazer aqui cara Vamos tomar essa parada aqui Beleza Vamos comer aqui Beleza Show Bebe uma aguita aí Joga fora essa parada aqui Show de bola Rapaz Pegamos a minigun Ih Ó Ah moleque Ele detonou na geral Mananda Esfriou Esfriou Ó ó Ó Ó o estrago Galera Ó o estrago Ó o estrago Que eu vou fazer Nessa horda Cara Ó o estrago Que eu vou fazer Nessa horda Mexe o pé aqui Vamos juntar todo mundo aí Vamos juntar todo mundo aí Beleza Vamos lá Pegar lá com esse gordão aqui ó Já era Eu quero pegar toda a horda Aqui juntinho Que vai dar um vídeo Uma capa bonita Galera Vai dar uma capa bonita Beleza Quer ver Aqui Aqui tá bonito Galera Aqui tá bonito Ó Ah moleque Ela ficou um vivo Safado Toma Olha isso Malanda aí Show de bola Cara Destruímos geral Cara Destruímos geral Aí ó Porra Vai ter que voltar aqui Pra pegar mais coisa Cara Tem bastante coisa aí Show de bola Ah moleque Porra Malta Eu vi que tu não pegou aí Tu mas deu sorte Tu mas deu sorte hoje O que que tem mais aí Deixa eu trocar aqui Vamos botar nossa pistolinha aqui Caraca Aí Dá pra gente botar naquela parada lá Eu vi aqui Beleza Show Não dá pra gente pegar Vamos pegar isso aqui Cara Vamos pegar isso aqui Beleza Isso aqui Documento da casa mata Tá maneiro Show de bola Cadê A senha né galera A senha do bunker A gente vai fazer a invasão Vamos dar um rolê aqui Ver se tem alguma coisa Por aqui Tá Vamos ver se tem alguma coisa Por aqui Show de bola Malandro Show de bola Equipe de som e tudo Ó Aqui não tem nada Cara Aqui não tem nada Vamos ver Vamos dar um rolêzinho Aqui de boa Vai que tem alguma coisa Aqui se mudou alguma coisa Não sei né galera A gente tem que ver se mudou né Aparentemente não mudou não Cara Gordão aqui ó Beleza Show Olha esse cara Pistolinha aí ó É E dá pra gente botar as paradas Na moto né galera Esqueci desse detalhe Vamos botar as paradas ali Na moto ali E vamos pegar o que der Pra pegar ali Eu vou botar essa arma aqui Beleza Bota esse racha cuca aqui E bota o dedo aqui né cara A gente não pode perder Cara A gente não pode perder o dedo Galera Eu vou fazer um vídeo Abrindo aquela parada lá Do dedo lá E abrindo Caixa do saguão Beleza Isso aí que eu vou fazer Tá galera Isso aí que eu vou fazer Aí tá vendo Tô clicando Não tá indo Parada estranha Tá travando aqui no No brustec Será que é isso Pega aí ó Show Não deu Vamos lá Outro corpo caído aqui A parada da casa mata aqui Vamos lá Isso aqui também Não dá pra pegar Beleza Show Vamos lá Tem mais corpo caído ali galera Tem mais corpo aí Show Pegamos aí Beleza Show de bola Então galera O vídeo de hoje é isso daí Beleza Vou trazer o próximo vídeo aí Invadindo lá A parada da casa mata lá E abrindo Os caixotes lá Tá galera E junto com a porra do dedão Do meio aqui Valeu Vamos que vamos Tamo junto aí Um abração Fui Tchau 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 Tchau